O Inep apura possíveis inconsistências na correção das provas do Enem. O resultado da apuração sai hoje. O governo reforça que nenhum candidato será prejudicado e as inscrições do Sisu estão mantidas para amanhã. Após a divulgação das notas do Enem, o Inep, instituto responsável pelo exame, recebeu relatos de candidatos reivindicando notas superiores às divulgadas. As primeiras inconsistências nas notas das provas foram identificadas pelo Inep na última sexta-feira. Segundo o Instituto, o erro ocorreu em alguns lotes da gráfica Vale, que imprimiu as provas. O presidente do Inep instalou uma força-tarefa e garantiu que o problema será resolvido até esta segunda-feira. Por questão de segurança, você tem a informação do aluno e a cor da prova que ele fez, a cor do gabarito da prova dele. Essa informação, quando veio da gráfica para a FGV e a Seja Grande Rio, teve alguns arquivos que vieram com erro na associação entre o aluno e a cor da prova. Então, o aluno respondeu à prova cinza e veio a informação que ele tinha feito a prova, o gabarito da prova amarelo. Então, ao rodar a correção, saiu um resultado diferente. O presidente do Inep se desculpou com os candidatos e disse que nenhum participante vai ser prejudicado. Não houve nenhum tipo de prejuízo concreto para o candidato porque ele não utilizou essa nota para acesso à faculdade. A abertura do processo de inscrição no SISU está mantida para terça-feira. O Inep divulgou um e-mail para os candidatos que quiserem relatar algum problema ou pedirem revisão das notas do Enem. A mensagem deve ser enviada até daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, para o endereço enem2019.gov.br. É necessário informar o nome completo e o CPF. Todas as solicitações vão ser analisadas individualmente.